E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Eu até ia falar, nossa, quanto tempo que eu não vejo vocês, que saudade. Mas a esse ponto eu só ando postando um vídeo a cada um ou dois meses, então nem faz mais sentido fazer isso. E antes de começar todo esse vídeo aqui, eu tenho um pequeno convite pra fazer pra você que tá me assistindo. Se você quer um lugar onde eu poste conteúdo mais recorrente, todo esse tipo de coisa, bom, eu tô fazendo mais vídeos no meu canal secundário, vídeos extremamente interessantes, então vai lá, se inscreve lá, por favor, e me acompanhe lá que eu vou estar postando mais frequentemente lá. Por favor, por favor, sério, faça isso não por mim, mas pelas crianças da África. Vai lá, vai, vai. Enfim, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre a comunidade de opinião, eu sei, mais um desses, mais um desses, pois é. Mas eu prometo que esse vai ser o último, beleza? É que aconteceu uma coisa bem interessante e eu acho que vale a pena comentar, talvez pra espalhar mensagem ou alguma coisa do tipo. Enfim, o Digo fez um vídeo recentemente, comunidade de opinião, em 2022, onde ele basicamente enterra de vez a comunidade de opinião. É engraçado, mano, o Digo era tipo o líder disso tudo agora, ele é o cara que tá meio que enterrando o movimento. Mas enfim, nesse vídeo do Digo, pra dar uma resumida, ele faz algumas críticas, tem alguns pontos, e eu gostei de falar um pouco sobre alguns desses pontos que eu achei interessante. No geral, ele não trouxe nada de novo, ele criticou o que alguns canais da comunidade de opinião fazem por aí, sabe? Que a comunidade de opinião hoje em dia virou só putaria, tragédia, e as coisas mais filhas da puta da humanidade, os caras tão falando da maneira mais bosta possível, tá ligado? Então, se vocês acompanham essas tretas da comunidade, vocês já sabem que essa é uma crítica bem recorrente, entre caras como Azul, Mateus 505, enfim, muitos outros. Não que não seja uma crítica válida, mas ainda algumas pessoas parecem não entender, parecem ter um compasso moral de frente. Eu vejo muitas pessoas usando o seguinte argumento, não, 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 mas tem que noticiar, não tem problema nenhum nisso, é só conteúdo pra vídeo. E eu acho que nesse ponto você já entra num debate de compasso moral, tá ligado? Tipo, até onde você vai pra proporcionar entretenimento pro seu público, até quão baixo você é capaz de ir, tá ligado? Tipo, você vê esses malucos aí falando sobre conteúdo tipo estupro, pedofilia, assédio sexual, como se não fossem nada, assassinato, tá ligado? E, sei lá, mano, é uma coisa meio que de... Eu não sei, eu não quero dar uma de psicólogo aqui, mas se você sente prazer fazendo esse tipo de vídeo, você que tem canal de opinião, sente prazer ainda em ficar falando de desgraça, tragédia, as coisas mais filhas da puta da humanidade, eu acho que você tem algum probleminha aqui, mano, porque não é possível, cara. Eu pego de mim mesmo como exemplo. Eu já tentei uma época aí fazer um conteúdo mais apelativo sobre pedófilo e esse tipo de coisa, pois é, eu tentei, não tem por que esconder. E, caras, quando você faz esse tipo de vídeo, eu, pessoalmente, me sentia mal, tá ligado? Você ficar pesquisando tudo que o cara fez, ficar vendo relato, isso, aquilo, isso entra na sua cabeça, entendeu? Isso mexe contigo. E eu não me sentia bem. Agora imagina esses caras aí de canal de opinião que fazem isso, que pesquisam esse tipo de coisa numa base diária, tá ligado? Eu me preocupo um pouco, tipo, como que deve estar a cabeça desses caras, mano? Deve estar totalmente fodida, né? Porque, porra... Ou pode ser que não também, pode ser que os caras tejam um compasso moral diferente e não tão nem aí, só querem fazer o conteúdo deles. Mas, sei lá, mano, é só um ponto que eu queria passar aqui, né? Deve ser doentio fazer um conteúdo desses numa base diária. O Diego também falou que ele até gostaria de desvincular a imagem dele, da comunidade, mas ele é meio que que não quer, porque ele tem um amor por aquilo que ele criou, né? Porra, eu não quero fazer conteúdo, eu não quero me tornar mais um desses. E eu não consigo desvincular a imagem. Mas eu não quero desvincular a imagem por causa que é algo que eu tenho carinho, no final dos contos. E assim, mano, sobre esse negócio de desvincular a imagem, tem muita, muita gente que já fez isso, cara. Tipo, eu tenho amigos que eles não gostam nem de lembrar que uma vez fizeram parte disso, tá ligado? É, chegou a um ponto de memória traumática, onde a pessoa não gosta nem de lembrar que um dia fez parte de uma comunidade tão suja, igual ficou. Não, pra te ver o nível que chegou o negócio, né? Pra tu não gostar nem de sequer lembrar de uma época da sua vida, porque foi tão merda, tá ligado? E assim, eu vou ser honesto com vocês, eu até entendo o digo nesse ponto, porque eu também, pessoalmente, tenho nojo de um dia sequer ter feito parte disso. Não que eu fizesse um conteúdo muito semelhante, nem nada do tipo, mas de ter a imagem vinculada com esses caras é... É foda, cara. Eu não gosto também. O ponto que eu quero dar aqui é que... Você ser vinculado com esses caras é estressante, mano. É estressante pra cacete. E é também um dos motivos de eu não estar mais fazendo vídeo aqui pro canal, é porque, porra, me estressou demais, tá ligado? Eu quero ficar de boa, eu quero viver em paz, mano. E eu não me sentia mais bem fazendo vídeo, vendo tudo que tava acontecendo ao meu redor, o pessoal postando conteúdo mais podre possível, vários escândalos por aí acontecendo. Isso foi uma boa parte do porquê eu parei de fazer vídeo aqui pro canal. Então eu consigo... Eu consigo do fundo do meu coração entender quando a pessoa fala que quer se desvincular disso, ou que não quer mais fazer parte disso, entendeu? Infelizmente, eu acho que pro Digo é mais complicado que isso, do que o cara só fala, eu não quero fazer parte, porque, como eu falei já, ele é meio que o líder disso tudo. Ele, querendo ou não, ele é quase a imagem estampada da comunidade de opinião. Então, é, vai ser bem complicado pra ele. Desejo, desejo sorte. Teve uma parte do vídeo também que eu achei bem engraçada, que ele fala que ninguém, ninguém falou sobre a comunidade de opinião, que sabe, ninguém fala sobre isso. A única mudança é que não tem ninguém pra falar de nós. Ninguém. Então, Digo... Brincadeiras à parte, eu acho que é importante um cara do tamanho do Digo falar sobre isso, porque o cara tem número, tá ligado? E tem uma importância na comunidade, então eu acho que é bem, bem importante ele ter falado sobre esse assunto, por mais que já seja batido e muita gente já tenha falado sobre, eu acho que o Digo, em específico, falar sobre isso causa um impacto a mais. E eu gostaria de vir aqui, ser um cara totalmente positivo e falar assim, não, não, agora que o Digo falou, as coisas vão mudar. Finalmente, eu consigo ver uma melhoria na comunidade, no horizonte. Mas, pra ser brutalmente realista com vocês, brutalmente honesto, porque assim que eu sou, sempre fala a verdade. Eu não acho que as coisas vão mudar nunca, eu não vejo um futuro no horizonte, porque, como eu já falei em múltiplos vídeos por aí, é assim que os caras acharam a mina de ouro deles, é assim que eles são promovidos pelo algoritmo, é assim que eles conseguem uma boa quantidade de público. Então, eu não acho que eles vão sacrificar isso por um bem maior, entre aspas. Eu acho que é daqui pra pior, pra ser honesto. Eu não sei se tem como piorar mais, mas, se tiver, com certeza vai piorar. Nunca se esqueça daquele ditado, o fundo do poço é só o começo. Então, pode crer que, se tiver um jeito das coisas piorarem, se tiver um jeito deles conseguirem fazer um conteúdo mais apelativo, eles vão fazer. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar esse vídeo bem simples, bem curto, só passar essa mensagem mesmo. E, de novo, eu abro o convite, se vocês quiserem, vão no meu canal secundário. Eu tô fazendo mais vídeos lá, mais vídeos de boa, sem nenhuma pretensão, tá ligado? Sem nenhum conteúdo fixo. Então, eu sou mais eu lá pra ser honesto. Então, se vocês quiserem, vão lá e se inscrevam. Só se vocês quiserem. Para as cinco pessoas que me assistiram até aqui, muito obrigado. Vejo vocês por aí. Vamos pela sombra. Até o próximo vídeo, daqui uns seis meses. Então, até mais. Eu fui. Beijo pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho